Queria também ter, Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme, nós louco E, Blolo, suave, meu parceiro? Suave Aí, você tá bonitão hoje, hein? Na humanidade? Tá tranquilo? Tô jogado Então, família, vamos ficar aí E essa japa aí que chegou hoje? Prazer, Gabi Suave? Quantos anos você tem? Tenho 15, neném ainda Você é de onde? Neném? Neném? Que isso? Aê, vamos lá, certo? Explica aí, Blolo Fala aí Rapaziada Ó, antes dela vir pro barraco Hoje Eu tava comentando dela de uns dias Porque, tipo, eu tinha visto o perfil dela e vinha que ela vinha pro barraco Aí eu ficava toda hora falando, tipo Perto da gelorinha Nossa, você viu aquela loira japa que vai vir pro barraco e pá Ah, fica com ela Fica com ela, pá Fica com ela Aí, hoje ela chegou Eu tava descendo a escada Ela falou, você viu quem chegou? A japa alureia que você tava falando Eu sei que tem Ela falou, você não vai pegar ela não Que não sei o que Mas, tipo, tá a cara se mordendo de ciúmes, né? Aí, tá bom Eu vou fazer uma trollagenzinha dela Fazer ela se morder de ciúmes Que ela já falou Se eu quero ver, mano Sem maldade, Flamengo Eu quero ver a cara da gente A cara dela Fica com ela Fica com ela No dia que a gente tava tritado Aí eu vim pra cá pro barraco, né? Que eu não tava falando com ela Tipo, só porque eu cheguei no barraco Conversar com ela no estúdio Ela tava se tremendo Imagina ela vendo uma cena na frente Nossa, agora ela vai ficar calma Gente Tá preparada também? Nossa, não quero nem ver como é que ela vai ficar Vai ficar com ódio de mim depois desse vídeo Você é louca? Vai nada, vai nada Rapaziada, mas lembrando Lembrando É só trollagem Trollagem, pessoal Trollagem, pessoal Vamos lá, Nenê Vamos lá, bebê de 14 anos De 14 anos 15 Nenê Vamos lá, família Agora acerta Vamos ver qual que é algo Vamos gravar aí alguma coisa Vamos gravar aí alguma coisa Algum vídeo Vamos gravar alguma coisa Vai lá Cara, a música Música aí Vamos aí, vamos aí Tinha algum vídeo Tem ideia do que? Algum vídeo Tchau Isso aí, meu irmão Cadê a ring light? É esse aqui? Tá aqui, ó, pai Cadê a ring light? Pô, no meu pé? Cadê a ring light? Você viu a ring light? Você viu o que está aqui? Aqui, ó Pô, meu dedo dá muito alto Sai, sai daqui, ó, Knob Mano, o Pernalco estava puxando o vídeo Tá aí, vamos... Vamos subir lá pra lá Só puxar vídeo, rapaziada, se eles quiserem Eu, agora... Ia puxar o vídeo Não cai, cara lá dentro Aí eu... Eu fiquei esperando... Eu e o Pernalco Fui esperando o corredorzinho Não, 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 não Mentira, mentira Oxê, vai subir pra lá, Gijão? Vou lá gravar vídeo com ela Você viu, meu irmão? Posso colar, não? Hã? Posso colar, não? Oxê, pra que eu vou lá gravar um vídeo já desse rapidão? Pode ir pra ele, tá? Vem cá Só os dois, vai suando lá, Gijão Não quer que ninguém sobe Eu ainda falei, não posso subir, não? Os caras nem... Ele subiu sozinho E a Gijão ficou aqui E a Gijão ficou aqui O que foi, Gijão? Hã? Vai gravar vídeo agora? Já gruda esse menino lá do lado dele, ó Pega o dele aí, ó Poxa, só o que? Vem gatilhos? Pega o meu irmão 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 Ele falou, é... Vou gravar um vídeo ali com a Japa ali Vamos lá, Japa Aí eu falei, posso colar, Gijão? Aí ele falou, não, sei louco Não entendi nada, Poxa Ele levou até a ring light agora Não, gente, deixa Não, beijo Beijo Ontem, ontem ele ficou boado Olha o que fazer Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vai ligar, Duva? Ai, vai esperta Tá tenta? Pode estar suave, Gijão? Fica suave, Pai Ah, eu já tive uma conversa de sera com ele Acho que não vai pensar maldade, não Eu também acho Mas tem um porém Se for o conteúdo dele, você vai deixar subir Deixa a gente, gente Deixa a gente É fora Olha o que, essa vida de cima Deixa eu não namoro, se liga Se liga Já vai pra... E onde, Luz? Ah, mas vocês têm um negócio sério, né? Que negócio sério? Ah Só não é assumido, mas... Nem eu tô sabendo disso Nem eu, né? Do quê? Que solso? Ele e o Pololono têm um negócio sério ou eles... Ah, para, vocês ficam brigando com outro caso de... Briga, eu não brigo com outro Mas eles encatam um miro, Pai Mas eles encatam um miro, mano Hã? Que? Que que deu? Você encatam um miro, quer limpar, né? Encatam um miro? Um miro, filho Miro? O cara é louco O cara é louco Vamos lá, Gi? Vamos As ideias Só pra ver Eu não quero ver ele, tem um minuto Mas acho que não vai beijar, não Não gosta, né? Agora, ó Hoje você não quer ver ele beijando, nem sabe se vai beijar? Bora brincar de policial, não, eu roubo os beijos seus Mas ele tá lavando conteúdo mesmo Você tá na casa, pelo menos pela minha ponto de vista Você não tá beijando agora essas horas, já, Lote? Só subiu eles dois sozinhos, não quer que sobe ninguém Então, por que que eu vou subir? É melhor você acorda sem pé, fala aí Ah, então eu vou lá pra ver Eu vou lá pra ver Se tiver beijando, eu venho aqui e te aviso, né, parça? Tá ligado? Família Ela já tá como, família? Vê lá pra vir na cara dela que ela tá como Brava demais Só quero ver esses dois aqui, ó Família, a gente já tá muito brava Mas aí, ó Era verdade E aí? Ela falou uma coisa? Mano, ela tá já daquele jeito, parça Falou, mano, é certeza que ele subiu pra beijar Só foi os dois, você ainda pediu E ele não deixou você ir Nossa Ela falou, eu nem ligo, não tenho nada sério com ele Aí eu falei, lógico que tem Isso Pra você tá com ciúmes é porque tem Sabe por que ela tá mais brava agora? Não, que ela tá mais suave agora? Porque ela falou Eu não vou te impedir mais de fazer o conteúdo não Porque a gente não vai ter mais nada sério Minha avó ligou pra ela ontem Falou assim, vocês não tem mais nada não? Ela falou, não Mas ela vai ver na cara dela Lógico que tem, Bia Aí eu falei, ó, vou subir lá, né, parça Como ele é meu irmão Sabe o que eu tava pensando agora? Tipo, gravar um vídeo biscoitando com ela Pra chegar lá do lado dela Sentado, tipo, quem tá do lado dela E fala, ô, esse vídeo que eu gravei aqui Ela vai ver também, tá ligado? Olha esse vídeo que eu gravei aqui, Bly Com ela Ela também vai ver, tá ligado? Aí que ela vai se arder, Bia Vai ficar muito pistola Então, faz isso, então Aí ia acabar de até ela lá te bater Ai, gente, me bater junto E me bater junto Mas é isso, Pamela Já volto com vocês Família, é o seguinte No meio da clulagem Já acabou mudando algumas coisas, certo? O Gustavo já entrou no meio Pra nós apavorar a Pamela também Pra apavorar, entendeu? Olha o vídeo que nós fiz, família Se liga no vídeo Olha o vídeo que nós fiz Só não vou colocar o áudio Porque eu não posso Olha o Gustavinha agora, família Olha o beijão, beijão Família, lembrando Não beijou, certo? Não beijou É só a trollagem, sério É, certo? Agora, pra trollagem ficar mais da hora Vamos deixar Ela vai descer lá embaixo Nós vai ver esse vídeo Ver o que o povo acha do vídeo Isso mesmo E a maioria vai achar É, vamos, vamos, vamos Sério é bom, família Vamos, neném Foi Vamos, neném O Gustavinha, onde tem que filmar o celular? Onde tem que filmar o celular? Oxe, não tá comigo não Você viu o vídeo? Você deixou o vídeo carregando? Acho que tá carregando Você viu o vídeo? Você viu o quanto que ele fez? Vamos lá É, deixa eu ver se ver Deixa eu ver se ver se ver Tem o Gustavinha tudo no meio Isso A música É isso Sim Vou, vou, vou O que é isso, cara? Ô, Maio. Edita meu vídeo, por favor. Você sabe editar? Não sei. Ô, Gi, vem aqui. É a cara do barraco, então. Deixa meu vídeo. Ô, Gi. Família, ela já até saiu da sala. Ô, Gi. Oi, Gi. Vem cá. Vocês não pagavam bem juntos? Mas eu não tenho a pegada de paz. Calma aí. Mas você chegou sabendo que eles estavam juntos, né? Não sabia? Mas foi alguma coisa demais? Eles sempre fazem coisas juntos. É, mas ela não me seguia quando vocês vieram agora. Você não acompanha o barraco? Mas ela não vê direito as coisas. Ah, você não acompanha o barraco? É que a gente não pode. É, Gi. Vocês tem que falar com o áudio da Gabi aqui? Não, mas eu não vou falar com o barraco. Pô, mãe pode demonstrar esse áudio. Pô, fica na sala. Ai, pra mim. Vai. Vai. Você não acompanha o barraco? Não. Ai, gente. Chega que você sofre, cara. Você é sorte de estar gravando. Não, não. Não, não. Você não sabe de nada. Você tava falando... Ai, você não tava com a menina? Oxe, estou surda agora. Escutei lá na cozinha. Você não acompanha o jornal? Não, não. Então você acompanha sim. Se você falou na cozinha, se ela tá com a menina, você tá com a menina. É que o Gustavo tinha falado. Ah, não vou falar. Vou falar. Já que ela falou que na sua família, na sua família, na sua família, na sua família, não vai falar. Ai, ela perguntou pro Lucas. Quem? Ela perguntou pro Lucas. Ela perguntou se o Lucas tá vinculado com alguém. Ela já se contou. É o carro chefe. É o carro chefe? Não. Vixe, ué. Ei, ué. Vai te merecendo? Vai te merecendo? Vai te merecendo o Lucas, que vai te pegar. Vai tá suado. Olha o vídeo que nós fez. Olha o vídeo que nós fechou. Ele está aqui. Mas que a gente é só uma pessoa querendo. Ele não quer ir lá também. Ele não quer ir lá também. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Não tem nada de mais. Vem aqui, gente. Não tem nada de mais. Não tem nada de mais. Ela falou. Normal. Ela falou isso mesmo? Família, vamos dar um beijinho nela pra ver o que ela acha. o que ela acha? É esse aqui. Gustavinho, vem aqui. Oxe, olha lá. Não tá correndo de mim. Veio esse vídeo aqui. Veio esse vídeo aqui. Veio esse vídeo aqui. Veio esse vídeo aqui, Gustavinho. Baixa o sol. Veio dormir de pé. Fica vendo? Fica vendo, o plano. o que você acha desse vídeo ficou legal em que você acha que foi legal porque o que é que você vai me responder? Ótimo, ficou lindo, perfeito. Quem está lavando com o Ninguinho? Vai, Ninguinho. Só vê, esse loirinha sumiu. Acho que ela tá aqui sim. Só vê. Família, eu não tô acreditando nisso. Só vê que a gente vai ligar na telagem com a câmera cinemana. Bora passar. Para o que? Ai, para, meu Deus. Para o que? Sai, mano. Me dá um beijo. Não quero, cara. Só um beijo. Sai, mano. Só um beijo. Só um beijo. Sai, não quero. Me dá um beijo. Vai, calma. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada demais. Tá bom. Quem tá falando o que você fez? Tá me entregando por quê? Tá me entregando por quê? Eu não me entreguei? Oi, você que tá falando aí? Vai logo. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Por que você tá gravando? Pera aí. Me dá um beijo. Ela tá brava sem motivo. Eu não tô brava. Eu não tô brava. Eu não tô brava. Então me dá um beijo. Eu quero. Então me dá um beijo. Me beijo muito. Não quero, cara. Sai fora. Rapaziada. O vídeo foi esse. Se inscreve no canal. Deixe o like. Tamo junto. Trollage feito. Trollage.